Olá, crianças! Observe essas palavras, viagem ou viagem. Sempre ficamos na dúvida e nos perguntamos, escrevo com G ou com J? Vamos juntos descobrir, mas antes, inscreva-se no canal. Observe, a viagem que você irá fazer demora bastante. É provável que você viaje hoje. Você sabe a diferença entre essas duas frases? As palavras viagem com G e viagem com J tem a mesma pronúncia, mas pertence a classes gramaticais diferentes. Na primeira, viagem é um substantivo, então escreve com G. Na segunda, é um verbo, por isso se escreve com J. Vamos ver alguns exemplos em que viagem se escreve com G, ou seja, em que viagem é um substantivo. Nossa viagem de férias foi maravilhosa. Faço viagens todos os anos. Quanto custa um pacote de viagem? Nesses três casos, viagem é um substantivo, por isso é escrito com G. Agora vamos ver exemplos em que viagem escreve com J, ou seja, quando for um verbo. Lembrando que viagem vem do verbo viajar. Esses três casos, indicação, por isso é um verbo e usamos viagem com J. Agora vamos ver se vocês vão acertar. Uma viagem como essa não pode faltar. Neste caso, viagem é um substantivo, por isso escrevemos com G. Espero que eles viajem sem problemas. Como indicação, é um verbo, então escrevemos com J. Muito bem! Beijos e até a próxima aula!